Esse teu cheiro, morena Ai, esse teu cheiro, morena Tem um jeito de me endoidar Vem com o requebrado manhoso Um jeito de corpo gostoso, de arrepiar Me faz endoidecer de amor Me olha, me chama pra dançar Se vai embora, eu fico a sofrer Se faz amor, me faz delirar Você é um anjo safado que caiu do céu Só pra me apazanar Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Vem fazer festejo Vem me clarear Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acampar Oi, 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 oi Ai, esse teu cheiro, morena Tem um jeito de me endoidar Vem com o requebrado manhoso Um jeito de corpo gostoso, de arrepiar Me faz endoidecer de amor Me olha, me chama pra dançar Se vai embora, eu fico a sofrer Se faz amor, me faz delirar Você é um anjo safado que caiu do céu Só pra me apazanar Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Me fazer festejo Vem me clarear Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acampar Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Me fazer festejo Vem me clarear Oi, 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 oi Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acampar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto